O Amanhã Texto da equipe de redação do Capo Temos um grande problema para resolver, o amanhã. Tudo será para amanhã, quando o hoje já estiver cheio. Mas se esse momento for de cuidados com o que precisa ser feito, o amanhã será o amanhã. Tudo o que fazemos hoje prepara o amanhã. Tudo o que deixarmos de fazer hoje complicará o amanhã. Todo o amor que deixarmos de expressar hoje, pode não ter como ser expressado amanhã. Aproveite para ser você mesmo hoje e amanhã, pois se escolher usar uma máscara hoje, ela pode não ser mais adequada amanhã. Ore hoje e amanhã, agradecendo o que passou, o que tem e o que virá. O amanhã será lindo, como o hoje, mesmo com suas refregas, pois as de hoje estão sendo superadas, não é mesmo? O amanhã será lindo, como o hoje, mesmo com suas refregas, que não é mesmo? Aproveite para ser muito feliz. O amanhã será lindo. O amanhã será lindo, como o o o O amanhã será lindo. O amanhã será lindo. Se você gostou desse trabalho, inscreva-se, curta, comente e compartilhe em suas redes.